Abaixa aí, Zoi! Aê, Zoi! Pistoleira! Olha só! Fala, meus amigos! Beleza? Nerd ando no ar com mais um Nerd PC! Eu sou o Aster e vamos dar continuidade A nossa campanha aqui de Nazi Zombie Army 2 Lembrando que eu estou na trilogia O texto é o mesmo, continua igual o outro Estamos de volta ao Purgatório Aqui foi onde a gente parou, né? Na última entramos pela portinha, na casa segura Vamos pegar as munições Eu estou com o meu oitão do Rick Ai, filhão Pega a munição Aqui, ó Vamos pegar a munição pra tudo aqui O que que tem aqui? A pistola, não quero Outro cara, não Beleza, vamos sair de 12 aqui Cano longo, olha só A gente já pegou ela É, vamos... Beleza Abriu a porteira Tô aqui com a minha amiga Zoe Ela já tá... Já é o terceiro episódio que ela tá acompanhando a gente aqui, ó Ó a posição dela Ó, ó Vira, Zoe Beleza Vamos lá Tem que ir até na estrela ali Vamos ver o que eu tenho aqui de bom aqui Faz tempo que eu não acho nenhum escondido aqui Item escondido Já tinha mirado lá em cima, lá Não achei nada lá, ó Nenhuma garrafinha, nada Tô com saudade já dos itens escondidos O que que é isso? Ah, é uma munição aqui, ó Isso aqui, ó Se atirar, explode tudo, mano Se tem a munição aqui, vai vir zumbi daqui, mano Certeza Ó Já veio lá de trás Vamos pegar aqui Opa É só nascer um Ó, lá embaixo lá tem mais um monte Meu, vai... Vai dar uma treta isso aqui, hein Beleza, vambora Nossa, eu tenho que ir lá no cais, lá, ó Ligar a bagaça Tá longe, hein É, beleza Vamos, vamos logo Vamos logo Pra gameplay não ficar grande Corre, Zoe Esses caras vão levantar, mano Certeza Já vou dar um tiro na cabeça desse aqui Ô, mas caramba Na nuca É, ele vai levantar, acho Esse aqui tá zoado, hein É, morreu aí o cara do rádio Objetivo concluído Já pega doze Vamos voltar lá pra casinha La casita Bom, ali não nasceu ninguém Cadê? Ouço vozes, mas não vejo ninguém Da onde tá vendo esses caras, mano? Ah, tão nascendo ali, ó Olha só Será que tem nego aqui em cima também? Ah, aqui não tem, ó Beleza Toma, guerreiro Quer saber? Vamos Deixar carregada já Pega o remover do Rick Dá no copo, Zoe Caramba, eu tô ouvindo voz ali atrás Ah, não falei? Falei que o cara tava vindo aqui atrás? Que susto Outro cambaleando ali Só na cabeça, Zoe Só na cabeça que Eu sei que você É boa Nossa, quanto cara aqui Vai, Zoe, carrega essa bagaça Eu fico ouvindo Nossa, tem cara vindo de tudo quanto é lugar aqui Vou ter que pegar 12 Não tem como Nossa, já matou de trás lá também Vamos pegar aqui Já pegar os dois Ih, não pegou Vai no Rick Vai no remover do Rick Tô com medo ali atrás Esse revolver é forte demais Ah, era né Porque acabou Nossa, olha aqui Sai, 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 sai Vamos ver se a gente pega uma câmera aqui de longe Abaixa aí, Zoe Aí, Zoe Pistoleira Olha só Arrancamos a faca No tiro Como que tá a situação ali? Oh, tem um cara aqui Acabou Sobrevivemos a horda Meu, faz Olha quanto cara ali Eles tão indo pra lá Olha só Eles não sabem que eu tô aqui Oh, Zoe Nossa, tá tudo vindo aqui, ó Double kill Joga a granada lá, Zoe Então Oh, double kill De novo Que é o bicho Nossa Alain, Zoe Tuf Oh, um raio-x ainda A caveira vindo atrás Aquela ali eu vou deixar chegar aqui Não vou gastar munição com ela, não Vai ser na pesada, Zoe Ali, ó Vai lá, Zoe Dá uma pesada Ah Zoe é o bicho Fazer o seguinte Fazer o seguinte Vem pra trás Abaixa Joga a granada, Zoe Ó lá, vamos explodir Nossa Que coisa maravilhosa Alain, Zoe Aqui é só nas câmeras Essa gameplay aqui É só nas câmeras É bem no queixo Na jugular Já era Toma Olha de frente Nossa Esse foi bem na testa Vamos pegar mais uma aqui Mais uma, hein Eita Eu, grandão Eu, e aí Como que eu vou fazer aqui agora Não dá pra pular aqui Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Corre, corre, corre Sai Ah Não posso ficar ali não Caramba Reinicia, vai Não vou nem ficar aqui Já sei que o grandão vai vir Pega 12 aqui Nossa, errei Caramba Tá treta Não pode ficar parado Vamos de novo Vamos lá Vamos lá, Zoe Me desaponta não Não me desaponta, Zoe Pega 12 Caramba É porque eu quero destruir o negócio ali, ó Pega de 2 Pega de 2 De 3 Ah Nossa, me assustei Achei que era um cara aqui A caveirinha A caveira Será que eu vou fazer? Botarei uma mina aqui Nossa, eles estão vindo por aqui Botam aqui também Vamos ver Nossa lá Ah Mas explodiu a outra aqui A mina atrapalhou Já foi os dois Já foi um rastejando aqui também Já foi outro aqui Pouca munição Aqui não tem Nossa Corre Não pode ficar parado Nossa Nossa Eu fiquei preocupado lá com as Câmeras de longe, mano Me lasquei Não tem granada Não tem mais bosta nenhuma aqui Pera aí Jogar uma granada lá no meio Nossa Acertei de trás Podia ter dado um double kill Olha o grandão Nossa Ele arrancou meu chapéu Quer dizer Eu arranquei o chapéu dele Nossa Ele vai me matar Caraca Cadê a munição que tem ali? Vou dar Nossa Essa doze É o bicho Duas munição Ó Dois Foi a salvação Acabou o tiro Você vai demorar Pra chegar aqui Filhão Nossa Tá até tenso aqui Caraca Que treta Matar esse bicho Olha a câmera Vai vir raio-x Vai vir raio-x Tá longe Nossa Dá na jugular De novo Toma filhão Morreu Objetivo concluído Caramba Tem que ativar Autorradio Mas não tem munição Os caras tem que me dar munição Sacanagem Vou pegar a munição De esse pangaré Aqui Ué Não tinha pego munição Da carabina Ah Tá de sacanagem Onde que tem munição Aqui Será que tem munição Lá embaixo Vamos ver Não tem nada E aí Onde que eu vou pegar a munição Vamos subir Vai Fazer o que Ah Vou chamar o rádio de novo Aí Aqui Munição É Mas não me deu munição De 12 Só dá Difícil achar munição Dessa 12 Ah Sacanagem O que é isso Que eu peguei aqui A mina terrestre Sabe o que eu vou fazer Eu vou pôr a mina terrestre Aqui no meio Dessas coisas Porque vai vir Cara daqui Acho Tô achando Que vai vir Cara daqui Então eu vou pôr uma mina Aqui ó Ah A munição do revólver Eu peguei Pô Ainda bem Pelo menos isso Vou pôr uma mina Aqui Tem um lugar aqui Que sobe negro Será que vai subir Aqui Acho que não Ah Beleza Vamos subir Vamos abrir Essa bagaça Aqui E vambora Vamos ligar Opa Parece o Cedric's Purple Cedric's Missão bem sucedida Era só terminar A missão Pessoal Maravilha É isso aí pessoal Se curtiu Deixa o joinha Embaixo do vídeo Que ajuda pra caramba Se não for Se inscreva Se inscreva Se inscreva Pra acompanhar Nossa série de Nazi Zombie Army E é isso aí Aquele abraço Até mais E fui Se inscreva E aí E aí E aí E aí E aí E aí